Estamos começando a contar aqui da minha gravidez. Eu tô grávida, eu tenho 44 anos. Eu tô grávida depois de dois anos de tratamentos. É uma maternidade solo. Então, é um projeto solo. E aí, nisso, conversa com o livro, porque é uma gravidez independente. Sim. Você sempre foi uma pessoa que foi lá, estou com vontade, sei o que eu quero, eu vou lá e faço. Pois é, então. Desde 24 anos. Isso que tá sendo curioso, entendeu? Me dar conta disso, né? Então, eu quero fazer esse livro. Seria super legal uma editora me falar Ah, você quer fazer um livro? Vamos fazer, me convidar, blá, blá, blá. Pode ser ótimo. Mas assim, eu não fico esperando que isso aconteça, entende? E eu acho que eu sempre tive esse gás de falar Eu quero fazer, eu vou fazer. Muito maravilhosamente privilegiada pela família que eu tenho. De pessoas que sempre me deram mil sims, sabe? Sempre me disseram, faz! Sabe, tá todo mundo ali, então, né? Assim, tanto pras minhas coisas de arte, né? Quando eu fui fazer o primeiro livro, que eu raspei lá minha poupança. Que a poupança era essa, que eu tinha com 24. Era uma grana que a mãe tinha dado de Natal, que o avô tinha dado de aniversário, entendeu? É, uma família privilegiada. Super privilegiada. E do mundo da arte, onde todos estavam ali abertos. Privilegiada no sentido, né? Socioeconômico. E privilegiada no sentido pessoal. Porque também as pessoas podiam dizer Pelo amor de Deus, poesia vai fazer, sabe? Entendeu? Não, todo mundo falava Que legal a poesia, ótimo, faz aí, sabe? Então, tudo que eu sempre quis sempre foi, tipo, maneiro, vai lá. Vê aí, se vai rolar. Sim, fica mais fácil olhar os cinza. Muito, muito mais fácil. Mas essa produção independente... Me conta um pouco dessa sua relação com a maternidade. Você disse, eu sempre quis ser mãe. Sempre quis. Eu lembro quando eu fazia teatro no colégio, que um dia o exercício de casa, o laboratório, era aula que vem, vocês têm que vir pra aula fazendo um personagem no caminho da escola. E aí, o meu era no ponto de ônibus, tipo, forçando uma barriga assim, fingindo que eu tava grávida, sabe? Com 15 anos, entendeu? E as senhorinhas no ponto de ônibus me olhando, tipo, coitada dessa menina, sabe? Aí sobe no ônibus, tipo, entendeu? Então, assim, eu finjo barriga de grávida há 30 anos. Eu sempre mesmo quis ser mãe. É. E já me casei, me separei. Sempre foi uma pauta das minhas relações, assim. Eu brinco que se me falassem assim, o cara não quer ter filho, eu falava, não quero nem saber o nome, entendeu? Mas quando você casou? É a primeira vez que eu me casei, eu fiquei nove anos numa relação, namoro, casamento e tal. A gente era muito novo, nananã. Mas aí, quando chegou a hora do e aí, vambora, vamo? A gente sempre falava em ter filho. Vamo, vamo. Mas calma aí que agora não dá. Peraí que não tem grana. Peraí que... E quando chegou a hora do vamo, vamo, ele deu pra trás. E a gente acabou separando. Então, todas as minhas relações, a partir dos 32, que foi essa idade que eu me separei do primeiro casamento, o filho sempre vinha na frente pra mim, entendeu? Tipo, quer ter filho, não quer ter filho. Tipo, primeira saída. Mas as relações não chegavam nisso, entendeu? Porque é isso, a vida é imponderável. E uma amiga minha que fala assim... E a gente não controla tudo, né? Não controla nada, na real, né? E eu acho que a maternidade é uma aula de não controlar. Você tem duas filhas, você pode falar de cadeira. Eu tô aqui, né? Ainda na beiradinha desse lugar. Mas mesmo da beiradinha onde eu tô, eu já entendi que não controla. Assim, no meu casamento mais recente, que tem dois anos que eu me separei, dois anos e meio, a gente sempre que falou em ter filho, e aí começou a tentar, não conseguiu, não rolou, era lá lá. Eu já tinha óvulo congelado, porque nesse meu desejo de ser mãe, com 37 eu tava solteira, eu falei, eu vou congelar óvulo. Então era um desejo enlouquecedor. Era enlouquecedor. Então, aos 37 eu terminei um namoro, falei, vou congelar óvulo pra parar com essa paranoia de ficar correndo desesperadamente atrás de... É, pra não ficar... Botando isso... Pirando, né? É, porque eu não queria justamente no primeiro date falar, você quer ter filho? Quantos? Quantos? Sabe? Né? Eu queria que isso pudesse fluir de uma forma natural. Então, quando eu conheci o Rafael, meu ex-marido, a gente falava de ter filho, ele já tinha um, queria ter outro, bababá, isso não é um assunto. Ele tinha. E aí a gente tentou, não rolou, a gente fez tratamento. E aí, no meio do tratamento, eu engravidei naturalmente. E aí foi aquela alegria sem fim. Mas é louco, porque eu já tava tão contaminada pelo universo da medicina, né? Da medicina reprodutiva. Ele é maravilhoso, te oferece um milhão de possibilidades. Mas ele também te... É assustador. E eu fiquei assim, eu tô grávida e eu não sei, esse embrião não foi testado? Isso não foi biopsiado? Mentira. É a natureza que sozinha, e se der tudo errado, bababá, eu fiquei super assustada. E deu merda mesmo, e a gravidez não foi pra frente. Você teve um aborto espontâneo? Então, foi um puta trauma. Foi um puta trauma, sim. Porque, né, era uma gravidez muito desejada. E aí, logo depois disso, eu falei, bom, mas então, a gente tá em pleno tratamento pra engravidar, vamos dar seguimento pras coisas pela medicina, entendeu? Eu lembro que eu falei pra ele assim, e eu falei, cara, compra um estoque de camisinha que eu não quero nunca mais engravidar na minha cama. Agora, eu só quero engravidar no laboratório. Tipo, controle, control freak, sabe? Mas aí, veio a pandemia, cara. Foi surreal. A gente tava no luto da perda gestacional, e aí, a pandemia veio na cabeça. Não tinha como seguir tratamento nenhum. O casamento foi degringolando. Resumo, me separei no começo de 2021. Mais ou menos, é, abril de 2021. E aí, quando a gente começou a falar em separar, eu falei assim, acabou a palhaçada, eu vou ter filho solo, não quero conhecer outra pessoa. Sim. Saber se a pessoa é legal. Porque acaba que isso era um desgaste pra você também, né? É, e a real é assim, né? Você tava perdendo mais tempo nesse, ai, essa pessoa vai servir pra… E era uma vontade sua. Pois é, então. Mas é muito difícil, Juju, assim, isso que eu acho que é… Eu fico afim de falar sobre isso, porque eu acho que, assim, pra mim, por exemplo, né? Com 24 anos de falar, eu vou fazer o livro sozinha. Eu não preciso da editora. Entendeu? Tranquilo. Agora, eu vou ter o filho sozinho, eu não preciso de marido. É muito tabu, imagina. A gente tá com a Disney, com as novelas, tudo. A própria maternidade, né? Eu fico, assim, te ouvindo, falando desse desejo louco. É uma socialização muito profunda, né? A própria maternidade. A gente fica… A gente acredita nesse modelo aí que a gente acha que é o único caminho pra felicidade. Sim. Ser mãe, ter um marido, ter… E não é assim, a vida não é assim. E a prática não é assim. E aí você… É uma ousadia, uma coragem, né? De falar, não, é isso, é eu que quero. E na verdade, é você que quer. Sempre foi você que quer. Pois é, mas eu digo assim, é engraçado, né? Porque nas quebras dos tabus todos, né? Então, eu falava assim, é… as amigas lésbicas, casais de mulheres que têm filhos, né? E tal, casais de homens que querem ter filhos. Eu dizia assim, não, isso pra mim não é questão nenhuma. Não precisa ser o homem e a mulher, a Bíblia, não é nada disso. Mas são dois. Entendeu? A família é feita de dois que querem fazer aquela nova vida. É. E a minha terapeuta na época falava, mas por quê? É. Sabe? Aí eu assim, não, porque eu queria ter uma família lá. Mas o que é família, Maria? Aí eu… Família, né? Gisele, família. Pai, mãe, criança, ou mãe, mãe, criança, ou pai, pai, criança, família. Ela, mas é isso? Precisa ser isso? Sabe? E aí eu fui fazendo esse trabalho. Então quando o casamento começou a degringolar e eu tava com 42, eu falei assim, cara, eu não quero conhecer alguém, ver se a pessoa é legal. Porque eu também não tava afim, né? A essa altura da vida, de tipo assim, fazer um filho aleatório numa pessoa que eu conheci anteontem numa festa, sabe? Não queria. Não queria. Nunca passou pela sua cabeça? Não. Nunca. Eu acho que porque também eu vejo assim, né? Muitas amigas e pessoas próximas, assim, penando com os pais dos filhos. Que eram casamentos sólidos, né? Uns filhos desejados dentro desse modelo tradicional e familiar, né? Estruturado e super estável. Que quando os casamentos acabam, pra sempre aquele cara é o pai do seu filho. Pra sempre você vai lidar com ele. Pra sempre o seu filho vai lidar com aquela pessoa. Então assim, dentro de uma relação, né? Amorosa, estável e estabelecida. Muitas vezes depois que essa relação acaba, isso dá merda. Imagina eu ter um filho de um maluco que acabou de aparecer só porque eu preciso de alguém pra me engravidar, entendeu? Sim, mas eu podia não falar pra ele, não? Não, aí não dá pra mim, cara. Eu vou falar, eu sou uma pessoa que a verdade pra mim ela é assim, uma premissa básica de tudo. Eu jamais engravidaria de alguém sabendo de quem é e não diria pra essa pessoa. Assim, acho uma desonestidade impossível, assim. Senta direito, garota. Então... Obrigado.